A polícia apreendeu um arsenal usado no ataque a bancos em Aracatuba, no interior de São Paulo. A reportagem é de Vitor Moraes. Os policiais estouraram um bunker que guardava fuzis, carregadores, munições antiaéreas de calibre .50 e granadas em parelheiros, na zona sul de São Paulo. Houve confronto e dois bandidos morreram durante a troca de tiros. A ação partiu de uma denúncia anônima em uma investigação relacionada ao ataque a bancos em Aracatuba, que terminou com três mortos e cinco feridos. O grupo de ações táticas especiais da PM chegou a ser acionado para o local devido à presença de granadas e explosivos. Parte do material foi detonado para evitar o risco de explosão. A ocorrência foi registrada na sede da Polícia Federal, na Lapa, em São Paulo.